Eu sou o Pavo, meu nome é Cairone, e meu nome é Álcio E nós somos seus amiguinhos, eu sou da carne Perfumez Alamo, fumando a brabada forte Coloque na cintura com o pentão de Robocop Perfumez Alamo, com o pentão de Robocop Perfumez Alamo, treino da praça Despeita a tropa do ônibus Mas cai outro pata, mais confronto Me dizem